A definição do taekwondo é simples e admirável. O bem que essa modalidade proporciona aos praticantes, seja no bem-estar e no comportamento. O taekwondo, para essas crianças, ele entra como uma ferramenta no desenvolvimento delas, tanto o motor como o cognitivo, auxilia na atenção, na educação, no respeito, até na própria organização. Eles já chegam, deixam o seu chinelinho aqui, os seus tênis organizados. Em casa também, alguns pais vêm falando que já tem resultado nos estudos. Então, o taekwondo é uma ferramenta muito linda e forte para o desenvolvimento deles. Há dois anos, o Leonardo é aluno de taekwondo. As aulas estão acima da sua expectativa. Tem 11 anos e já está na sua primeira competição. É que eu queria ter defesa pessoal. Está aprendendo tudo isso aqui? Tudo. Me ajudou muito o meu psicológico também. Você não pretende mais parar? Não. Não falha os treinos? Como que é? Eu não falto nenhum treino. Eu estou fazendo até treino de noite. De tanto que você gosta? Sim. Eu estou na Copa Sudoeste. E como que é competir em um campeonato? É uma coisa muito boa. A Isabel de Oliveira tem 10 anos. Também está competindo. Pediu para fazer aulas. Sempre foi bem claro por que o taekwondo. Eu sempre quis fazer alguma defesa pessoal porque eu gosto muito. E eu vim por conta própria. E daí a gente descobriu o que aqui no Largo tinha e daí eu quis vir. E não vai mais desistir dessa aula? Não. Você tem o treino bastante regular, vem sempre? Uhum. Nunca faltei. E competições? Você pensou alguma coisa assim? Sim. O professor me escolheu para participar de uma competição. O professor montou aulas de noite para a gente treinar mais para a competição. Participam das aulas no Largo da Liberdade crianças e adolescentes de 9 a 16 anos. Mais de 100 alunos. As aulas são gratuitas e acontecem nas terças e quintas-feiras, manhã e tarde. As turmas estão completas, mas a Secretaria de Esportes já está organizando a lista de espera. Se você tem interesse, é só ligar aqui na Secretaria de Esportes, deixa o nome na lista de espera. E assim que surgir a vaga, você vai ser chamado. Esse ano foram chamados mais de 40 alunos que estavam na fila de espera e já estão aí iniciando. Um projeto igual a esse, do Largo, é desenvolvido no bairro São João. Segunda à tarde e na sexta de manhã à tarde. Quem tiver interesse, procura lá o CRAS e vai se inscrever, que a gente está lá iniciando com as turmas e está bem bacana. O taekwondo tem o sistema de troca de faixa. Inicia com a branca, depois a amarela, laranja, até a faixa preta. A evolução das cores depende de cada um. Cada faixa representa um tempo de treino. Eles seguem um currículo, a gente segue o currículo da Federação Paranaense, que é a Federação Oficial. Então, eles estudam um pouquinho sobre o coreano, que o taekwondo nasceu na Coreia do Sul. E eles passam por uma avaliação para essa troca de faixa, mas tem que merecer. Além da técnica, tem que estar com as notas boas, tem que estar com a educação em casa.